Olá, a Agenda Cultural está de volta para trazer para você as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A gente começa com o espetáculo Nem Todos Morrem no Final, onde seis dos maiores significativos personagens de Shakespeare fazem uma reflexão sobre a vida e a condição humana. Os jovens encenam personagens de diferentes obras de William Shakespeare, que se encontram pela primeira vez e promovem debates surpreendentes sobre o amor, angústias e conflitos pessoais. Explodirás 100 mil pedaços antes que eu cheguei. Você nem imagina a angústia que tenho aqui. A direção é de Daniel Erz e o roteiro de Nicole Muzafir. A temporada é curta e vai até 29 de maio, então anota na sua agenda. Sexta e sábado, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite. Casa de Cultura, Laura Alvim. E o endereço está na tela para você. Duas desgraçadas filhas para lançar batalhas dos céus contra essa cabeça tão velha e tão branca. Semana também de estreia da peça Que Mundo Deixaremos para Keith. O título foi inspirado na lendária longevidade do guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones. A peça traz uma reflexão bem humorada sobre os rumos da educação e da cultura no Brasil de hoje. E a galera do meio ficava ali naquela zona do ciclone. Aliás, um dia aconteceu uma coisa linda. Uma aluna abriu o fichário e os papéis dela ficaram presos entre o vento que vinha da frente e o vento que vinha de trás. Eu fiquei um tempo ali. Que Mundo Deixaremos para Keith fica em cartaz até 12 de junho, às 8 da noite, no Sesc Copacabana. Dá para desligar o ventilador? Aluno chato! E agora você acompanha na agenda a estreia do musical Legalmente Loira, inspirado no filme de mesmo nome, Sucesso dos Anos 2000. Na peça, a personagem Ellie Woods larga tudo para recuperar o namorado, que foi estudar direito em Harvard. Depois de enfrentar desafios, ela descobre que tem potencial na profissão. Anota na sua agenda. Musical Legalmente Loira acontece aos sábados e domingos e vai até 29 de maio, às 7 horas da noite, no Teatro Fashion Mall. O endereço você confere na sua tela. A gente encerra o agenda com o espetáculo Cora do Rio Vermelho, que faz um passeio pela vida e obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina. O monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. A peça propõe uma relação de cumplicidade entre a atriz e a plateia, com perguntas e provocações. A janela do Sobradinho olha o rio e eu da janela olha o mundo. Veja a ponte, em ângulo até o municipal, um banco de pedra, um pedaço de cais e gente que passa. Cora do Rio Vermelho está em cartaz no Teatro Poeirinha até 29 de maio, quinta a sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite. O Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais, aqui na TV Alerj, o canal do povo.